Bom dia galera, bom dia pessoal, estou aqui em São Pedro da Odeia aqui na região dos Lagos, Cabo Frio e descarreguei ontem aqui, mas ficou muito tarde, tinha muito movimento e eu não saí daqui eu fiz pernoite aqui, a minha casinha é suja e chegou aqui também nosso querido amigo Topo Gigio do Caminhão Patriota está ali fazendo um cafezinho ali, mostrando seus dotes culinários, eu vou apresentar ele aí para vocês Bom dia Topo Gigio, bom dia, tudo bom? Fazendo café? Fazendo um cafezinho, né? Levantei agora, vou fazer um cafezinho dormi mais do que a cama, disse aqui, cansado, ô! Toma aí agora, vamos fazer um cafezinho, tomou um cafezinho e vou mandar, né? Olha só, como ele limpa o copo Vamos olhar um pouco hoje, estou com uma visita aí, ó, tá? Plêndida A ex-visita aqui, ó, olha aí gente, ó, o que vai ter ali no café dele? Salame e queijo Vou virar aqui para vocês olharem, tá? Então pessoal, ele convidou eu para tomar um cafezinho e eu vou aceitar Mas, vamos deixar vocês aí a par do que está acontecendo aqui Então vamos lá? Aí o que eu vou fazer? Olha a minha ideia Eu vou passar lá no cara e vou fechar aqui, ó, bem bonitinho E aí eu vou botar nas copas Sim? Então as coisas é qual? Então assim, cadeira, uma mesinha, uma churrasqueirinha Exatamente Entendeu? Chaveadinho, bonitinho, top Sabe? Top de mim Fica bem legal Fica, né? Ai, meu frio Olha minha filha, escolhe o que quiser Eu vou pegar o copo, pode ser? Pode ser Ou o copo é teu? Não, pode pegar o copo A Chica foi minha filha que me deu Leva, papai, leva papai Não, olha, a minha neta também é assim Trago cada brinquedo dela Tá doce Tá doce, né? É, experimenta, se não tiver bom Bota um pouquinho de açúcar Tá ótimo Eu não soube tomar café Mas eu vou comer um pedacinho desse queijo aqui Porque tu falou ontem já E eu fiquei com vontade Cafézinho da hora aqui no caminhão patriota Nossa, do nosso amigo Topo Xixi, ô Tudo de bom Aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer isso aí, sabe? Hum, vai ficar legal? Vai fechar Eu não gosto de bagunça Não pode ser bagunçado E ter que mudar de problema Tem que ser as coisas assim Eu já não gosto Ela já começou a ganhar, ó É E é branquinha, né? Foi eles que fizeram? Foi Tá legalzinho Ah, o outro aí tu tinha Tu mandou fazer, né? Mandei Isso aqui que é caixa, ó Aquelas caixas Ah, para, eu falei De caixa Isso aí é caixa, ó Tem organizador certinho Tu guarda Pena que não fizeram ali em cima Aquelas portinhas, né? Que tu poderia mandar fazer Na Copa Xixi Pra tu guardar É Eu até pensei É só aguentar as portinhas Eu até pensei Mandar fazer, sabe? Agora eu vou ver lá Vai lá no Bueno Ele faz para ti? Faz Pois lá no Bueno Que eu vou fazer isso aqui, ó Uhum Tá, entendeu? Só não mandei fazer ainda Que eu vou ser de férias Hum Entendeu? Quem vai trabalhar Que tu trabalha? Não sei Meu Deus Eu só estou pensando Quando for o meu Deixa eu ver Hum Não sei como é que é Eu vou explicar assim, ó A gente tem que largar Se a gente não se preocupar Muito com isso aí Aí a gente Tem pessoas que pegam O teu caminhão Aí eles falam Só pra ti Só pra ti Hum Só pra E aí então pessoal Aqui ó Acabemos de tomar o cafezinho A Copa Xixi Já está guardando as coisas ali E nós vamos botar para correr Porque Barra Velha está longe O movimento deve estar Terrível, né? Tá, com certeza hoje É que está bom Apesar que nós vamos daqui pra lá O movimento deve estar lá pra cá Pra gente vir pra praia Aí lá é outra história Lá é outra história Gente, vamos contar pelo Rodoanel ali, né? Vamos contar pelo Rodoanel ali, né? Porque Pessoal, vai estar Olha, meu esposo está descendo De São Paulo pra Santa Catarina Diz que está uma correria Está uma loucura essa estrada Vamos ter consciência pessoal E fazer as coisas mais tranquilo Pra gente passar o Natal Todo mundo bem Não vamos fazer imprudência Vamos andar com cautela aí Vamos ter paciência No trânsito Vamos manter o limite De velocidade Estipulada pelas rodovias Cuidar Pra não dar Nenhum imprevisto Desagradável Pra ninguém Pra todos nós Chegar bem em casa Pra todos nós Passar o Natal com a família E passar o Ano Novo aí Saudável e feliz Né, Tava Gigi? Com certeza Manda um recadinho aí Pro povo Manda um recado pro povo Um Feliz Natal Um Ano Novo Mas também estamos em busca Da nossa família Também se Deus quiser Vai dar tudo certinho Com o mesmo pensamento Amém Tá bom gente Com cuidado Nas rodovias hoje Cuidado Grande beijo a todos Grande beijo a todos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês Possam compartilhar Curtir Se inscrever no canal Quem não é inscrito ainda E não esquecendo aí Que o nosso amigo Topo Gigi Patriota Tá chegando aí Com muitas novidades Pra vocês Tá pessoal Mostrando aí também O dia a dia Nas rodovias Aí no trecho Na correria Do nosso dia a dia E não deixando Deixar um recado Aqui pra vocês É importantíssimo Tá pessoal Não deixar de se inscrever Compartilhar com os amigos Me sigam lá no Instagram Também Gente Não deixem Me seguir no Instagram E não deixem De compartilhar Curtir Comentar Que é importante E deixar dicas também Bem preciosas Aí pra nós Começar o ano 2020 Aí Fazendo tudo mais Que possa Vocês gostarem Um grande beijo a todos E até o próximo vídeo E o Brasil que nós queremos Pessoal Só depende de nós E o Brasil que – Até o próximo vídeo – E o Brasil que – E o Brasil que – Tchau E o Brasil que – Tchau, tchau.